Deus vai mudar a direção para o milagre acontecer. Essa é a resposta que Deus manda te entregar no dia de hoje. Muita tem sido a aflição. Muita tem sido a inquietação dentro do teu coração. Mas no dia de hoje, Deus traz alívio a essa inquietação que tu tá sentindo. Porque Deus te entrega a confirmação. Deus te entrega a resposta. E você vai entender a palavra ao qual Deus está mandando te entregar. Está em Isaías capítulo 48, versículo 6, parte B. Desde agora te farei ouvir algo novo que nunca conheceste. Algo novo, os teus ouvidos vão ouvir. Uma coisa nova tu verás. Uma nova notícia chegará ao teu conhecimento. E o rumo da situação será mudado para o milagre acontecer. Ainda sou o Deus que mudo a direção. Ainda sou o Deus que trago algo novo aos teus ouvidos. E é algo que tu nunca conheceste. E é algo que tu nem imagina. Quando Deus fala que é algo que tu nunca conhecesse, É algo que foge do que a tua mente, do que a tua razão pode imaginar. Ei, está na palavra. Não voltará vazia. Acontecerá. Cumprirá o propósito ao qual foi enviada. Essa palavra é pra você. É o que vai acontecer dentro dessa situação. Uma nova notícia chegará aos teus ouvidos. A notícia do milagre. A notícia de algo novo. Vai mudar a direção. Mas o Senhor te diz assim, descansa. Porque a direção será mudada para que o milagre aconteça. A direção será mudada para que tu viva. Aquilo que tu tem pedido para viver. Porque a inquietação que está dentro do teu coração é porque tu pergunta como. Tu olha para a situação e tu diz, mas meu Deus, como? Eu não vejo nenhuma brecha para que algo aconteça. Eu não vejo como a situação pode ser revertida. E o Senhor te diz assim, ainda sou o Deus que trago aos teus ouvidos algo novo que nunca conheceste. Ainda sou o Deus que mudo a direção. Ainda sou o Deus que dou um novo rumo para as coisas. Ei, tem algo novo. Prestes a acontecer para mudar a situação. Então, toma posse dessa palavra. Descansa o teu coração. Deus traz essa confirmação para que essa inquietação seja aliviada. Deus me revela que o teu coração está inquieto. Mas no nome do Senhor Jesus eu profetizo em tua vida tranquilidade e calma. Para que tu viva alegremente aquilo que Deus está liberando para a tua vida no dia de hoje. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Eu vou ver algo novo acontecer. Eu vou ver algo novo acontecer. Somente espera, porque tu verás. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.